Ui, ei, onde? Ui, ei, onde? Aí, na má? E você que queria brincar, aí está para que brinque e faça a volta do caracol. Aí! Ui, ei, onde? Aí, na má? Ui, ei, onde? Ui, ei, onde? Aí, na má? É todo terrível, caramba! Ahorita, eu rio, meu! Ui! Ahorita, eu rio! Ui! Ahorita, eu rio! Música 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 Amém.